E aí, povo do YouTube, gateu! Vamos nos divertir mais um pouco? Vamos ao vídeo! E aí, povo do YouTube, estamos aqui no estúdio de gravação Aparecido de Bebedouro! Rodota! Vamos nos divertir um pouco, né? Vai lá, Medoso! Com um comentário de um CCB-sta. Tem aquele vídeo do Petronilho, né? Lá da Jandira, CCB da Jandira. Lá eu estou gravando o áudio, ó, para ver se a voz fica boa. E aí, um internauta, com o pseudônimo, né? S.N.L. Patinhas, comentou o seguinte comentário, que ficou retido para análise, e eu vou excluir. Ele disse assim, sou de outro ministério, onde Espírito Santo habita a liberdade. O irmão deveria ter buscado dons de interpretação de línguas. Devemos tomar muito cuidado, no que falamos, vamos prestar contas, tudo para Deus. Tem um caderno aqui, né? Eu vou fazer na mão aqui, ó. Três, mais quatro, mais cinco, mais oito. Estou prestando contas para Deus. Ave Maria! Aí tem um outro comentário, né? Do Josué Martins. Ele diz assim, né? Esse comentário eu aprovei. Está lá no vídeo. Se eu lembrar, eu vou deixar aí na descrição. Estes filhos do Satanás da CCB estão pagando a língua. Vão lá no vídeo da CCB de Jandira chamar a igreja deles de centro de Macumba. Olha aí o centro de Macumba, CCB do Brás. Pior é a Universal, né? Que tem sal, tem descarrego. Aí o internauta com o nome, provavelmente fake, né? Porque não tem foto, comentou assim. O internauta de nome, Eusamar Marques. Ele diz assim, ó. Isso não é verdade. Isso é CCB. E não CC... Não, isso é CCJ. E não CCB. Nunca vi isso. Tenho 25 anos de CCB. Isso é outra. Não ria, professor. 25 anos de CCB. Vê se pode. Bom, a todos os amigos do canal, deixem aí seus comentários, seus likes. Não ria, professor. O sujeito tá discutindo, né? Que não é CCB de Jandira, não é CCB do Brás. Ele tem 25 anos de CCB. Não vai ficar mais 25. Mas é isso, gente. Bom começo de semana a todos. Estamos aí, né? Pra diversificação do nada. Meu amor, Célia Querina, eu te amo. Foi adiada a viagem. Já entém. Por conta dessa pandemia, né? Vamos ficar em casa. E do mais, eu vou ver se eu consigo retornar aí aos vídeos. E vamos que vamos, né? A vida continua. Boa semana a todos. Se puderem, fiquem em casa. E CCB, continua comentando. Fiquem bem longe das maldades. A gente se vê por aqui numa próxima oportunidade. Parou de gravar. Fiquem bem. Fiquem bem longe das maldades.